Ingredientes Massa 4 ovos 2 xícaras chá de açúcar 3 xícaras chá de farinha de trigo 1 copo americano de suco de laranja 1 colher sopa de fermento em pó Cobertura 1 garrafa pequena de leite de cocô 1 garrafa de leite, utilize a mesma garrafa do leite de cocô como medida 1 lata de leite condensado 1 pacote de cocô ralado sem açúcar Preparo Massa Em uma batedeira, bata as claras em neve acrescentando o açúcar aos poucos e bata por 3 minutos. Adicione as gemas, o trigo, o suco e continue batendo até formar uma massa homogênea. Por último, adicione o fermento e bata por mais 40 segundos na menor velocidade da batedeira. Despeje a massa em uma forma média e untada. Asse em forno pré-aquecido em temperatura média de 180 graus Celsius por 40 minutos ou até dourar. Cobertura Em uma tigela, misture o leite de cocô, o leite, o leite condensado e reserve. Após 40 minutos, retire o bolo do forno e fure toda a sua superfície com um garfo para facilitar a penetração da cobertura. Com o bolo ainda quente, despeje a cobertura sobre ele e salpique por cima o cocô ralado. Leve à geladeira por 3 horas, depois corte o bolo em quadrados do tamanho que preferir e embrulhe com papel alumínio. Conserve na geladeira.